...deservado a propaganda eleitoral gratuita, de acordo com a Lei 9.504 de 1997. Em breve, voltamos com nossa programação normal. Começa agora o programa Paula Ravarelli Prefeita, com ligação Frente do Povo. Como é que eu posso dizer que eu sou cristão, deitar com a minha cabeça no claveceiro, sabendo que vizinho da minha casa tem uma criança que não comeu, que não tomou um copo de leite? Como é que eu posso? Como é que eu posso ver uma pessoa, sair do médico com uma receita e colocar aquela receita em cima do criado, ou de morrer porque não tem dinheiro para comprar remédio? Esse país não precisa disso. Cubatão, a cidade que já foi símbolo da ecologia, exemplo mundial de superação, vive hoje um dos piores momentos da sua história. Obras faraônicas e desnecessárias, redução de direitos, abandono e desrespeito ao cidadão. Até quando? É hora de nos posicionarmos, mostrar que Cubatão é do povo e que a transformação virá de um projeto de cidade construído por todos nós. Propomos uma gestão colaborativa, inclusiva e sensível aos anseios da população. Ao longo das próximas semanas, eu vou te mostrar projetos e propostas que constam do nosso programa de governo Pats Patilho. Te convido para juntos construirmos uma nova história para Cubatão. É triste ver um pai de família, um filho, uma mãe desempregados. Iremos dialogar com as empresas e oferecer incentivos e contrato do trabalhador cubatense. Falei com que o setor do turismo se torne uma realidade. Também criar frentes de trabalho, fortalecer o comércio, criando empregos para o trabalhador cubatense. Gerar emprego será uma das nossas prioridades. Cubatão pode, Cubatão merece. Chegou a hora do trabalhador parar de depositar sua confiança naqueles que só dão as costas para nós nos momentos onde mais precisamos. Sou Fábio Mello, candidato a prefeito na cidade de Cubatão pelo PSOL. Acredite, o povo pode governar. Olá, sou Pedro de Sá, funcionário público há 36 anos, engenheiro, formado em administração de empresas, pós-graduado em engenharia econômica e gerência de cidades. Conheça os problemas da nossa cidade e sei como resolvê-los. Conto com seu apoio. Vote Pedro de Sá 14. Como administrar uma cidade que soma dívidas de mais de um bilhão de reais? Que tem seus equipamentos sucateados? Os salários, atrasados. Escolas, unidades de saúde e hospital abandonados. A cidade, sem crédito, com dívidas e sem convênios. Imagine você no orçamento da sua casa, enfrentando essa situação, gastando mais do que ganha, com dívidas maiores do que o seu salário. Essa era a nossa realidade. Foram necessárias decisões firmes, ações fortes, reduzir os gastos públicos, enfrentar a crise e garantir a arrecadação. Cortamos na casa, retiramos privilégios, reduzimos despesas, pagamos o salário do piso, forramos os compromissos assumidos pela cidade, garantimos o investimento e, apesar de pouco tempo, colocamos o batão de volta ao piso. Para conduzir uma cidade, é preciso ter visão, garra e determinação. É fundamental ter responsabilidade com o dinheiro. Ademário Prefeito, 45. Difícil imaginar uma cidade onde o hospital praticamente não funciona. Maternidade fechada. Os moradores sendo obrigados a recorrer às cidades vizinhas. O atendimento à saúde tem péssimas condições. Nós avançamos significativamente. E eu entendo que salvar vidas é a prioridade número um de qualquer governante certo. Sejamos aquele hospital fechado, sem estrutura, buscamos uma parceria e reabrimos o hospital com excelência. O centro de oncologia é um próprio abandonado há mais de 40 anos. Hoje, torneu-se um centro de alta complexidade, que não vai atender só a cidade de Cubatão, toda a região da Baixada Santíssima. São 20 máquinas que enviaram duas câmeras hemiféricas, tratamento de câncer, cabeça, pescoço e próstata. Nossa rede de urgência foi toda reformada, pelo Socorro Central, o Infantivo, a UPA, as nossas UBSs e o ganho real com a Faculdade de Medicina. Preparamos profissionais que atenderão não só a região, o Estado de São Paulo e o Brasil. Com trabalho árduo e dedicação, oferecemos a você saúde de qualidade. Ademário Prefeito, 45. Quem não recorda do caos no transporte público? Ônibus quebrado, frota deduzida, péssimas condições, atraso nas linhas, a população abandonada dos pontos de ônibus, sofrendo com o descaso do transporte público. Demos fim ao transporte de má qualidade. Hoje o cidadão com batência é transportado numa pronta moderna, com Wi-Fi, com ar-condicionado, adaptado, com horário rigorosamente cumprido, levando o conforto que você merece. Quem utiliza o transporte público, merece respeito. Ademário Prefeito, 45. Da série, lá de cima, tudo é lindo, tudo é belo e até parece que há um trabalho sério, hoje nós estamos na entrada principal da cidade, na confluência da Avenida Justredo Santini com a Dom Domenico Rangoni, que nos leva ao polo industrial de Cubatão, que já foi considerado o polo industrial, polo petroquímico mais importante da América Latina. Uma obra que foi entregue na administração Neisserra em 1990, um jardim projetado e feito por Burlemak. Hoje a entrada principal da cidade está desse jeito. Você quer saber como que o atual prefeito cuida da cidade? É só olhar o cartão postal. Essa aqui é a entrada principal de Cubatão. Eles querem enganar você. O próprio Jornal da Tribuna fez uma matéria sobre o abandono do local. Ele não fez. Ele não faz. Mais quatro anos. Não dá mais. O que eu quero de verdade é o que é o que eu quero de verdade. É a cidade onde a população terá moradia digna, conselhamento básico, ruas asfaltadas e mais qualidade de vida. Com o incentivo ao comércio, voltaremos a ter uma economia forte, gerando renda e emprego para a nossa população. O nosso polo tem que voltar a gerar riqueza para Cubatão e todo o país. O polo forte é sinônimo de trabalho para o povo. O Cubatense terá uma saúde de qualidade, com acesso aos remédios gratuitos e um hospital totalmente público. Nos bairros, a saúde básica será a prioridade. Nessa missão, não estarei sozinho. Tenho ao meu lado o médico e advogado, doutor Maurício Aragão. É isso aí, Toninho. Juntos, eu, você e a população vamos escrever uma nova história, um novo futuro. E é assim, dialogando, olhando no olho com a verdade, ouvindo as pessoas, que reconstruiremos a nossa cidade. Sou Toninho Vieira e essa é a Cubatão que eu quero de verdade. E eu estou aqui para dar meu total apoio à candidatura do meu grande amigo Toninho Vieira para prefeito de Cubatão e doutor Maurício Aragão para vice. Eu tenho certeza que os cubatenses vão voltar a ter orgulho dessa linda cidade. Por isso, dia 15 de novembro, vote 11, Toninho Vieira para prefeito. Para resgatar Cubatão é 11, Cubatão é 11. É trabalho de verdade, Toninho Vieira prefeito. O homem certo chegou, 11. E aí E aí E aí E aí Tchau.